E aí, galera! Beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Trecentésimo, quadragésimo, segundo dia de mandato. Chegou até nós uma informação de que a Prefeitura está desligando servidores públicos que se aposentaram. Nós queremos entender essa situação, por isso, em relação a isso, fizemos um requerimento para saber o porquê a Prefeitura Municipal está agindo desta maneira. Também hoje fizemos uma indicação para a Prefeitura por conta da falta de calçadas em muitos locais em nosso município. Chega até o vereador, o vereador faz o pedido na esperança que a Prefeitura atenda rapidamente, porque é a segurança do pedestre. Também hoje fizemos uma indicação para a Prefeitura Municipal para que, de forma pronta, providencie em muitos locais o que deve ser feito para evitar a proliferação de escorpiões, aranhas, bichos peçonhentos, principalmente próximo a escolas. Nós já pedimos para a Prefeitura, mas não fomos ainda atendidos em locais que nós precisamos urgentemente resolver. E, para finalizar, fizemos uma moção de aplauso para a senadora Zenaide, que está propondo que os laudos que atestam a deficiência permanente não tenha mais validade, porque se é permanente, obviamente, as próximas vezes o resultado será o mesmo. Trecentésimo quadragésimo segundo dia de mandato e ainda vem muito mais pela frente. Conto com vocês e fico à disposição para qualquer demanda que vocês tenham. Deus é muito bom e a vida sempre vai dar certo. Estamos juntos!